Boa tarde, vamos começar a nossa aula de português. Eu estou sabendo que essas pessoas fizeram uma prova ontem, uma VG1 de português aí, e com certeza devem ter se saído muito bem, porque essa turma é um espetáculo mesmo. Tá bom. Bem, essa é a nossa aula 82. Hoje são 10. Lembrando... Lembrando que amanhã tem live, às 19h, vamos lá, vai ser bem bacana. E que amanhã tem VG2 de artes, não é isso? Minha tem VG2 de artes. Então, vamos lá. Nós vamos fazer aí primeiro a correção da página 34. Vamos ver aí o que é que está pedindo aí para a gente nessa página 34. Pronto. Converse com seus colegas, né? Então, vamos conversar aqui, nossa, sobre aí essa questão aí. Você já sabe o que é uma assembleia? Já participou de alguma? Na história, qual foi o motivo da assembleia? Bem, lá no texto, lá sobre a assembleia, para saber o que eles queriam saber... Vamos ver lá. Contam que numa cartagem houve uma estranha assembleia. Uma foi feita uma reunião de ferramenta para acertar suas diferenças. Uma artéria exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que deveria, teria que, como é que fala? Sair do carro, tá? Então, esse aí era o motivo aí da questão aí da... Dessa assembleia aí para poder resolver as suas diferenças dessa carpintaria aí. Quem são os personagens desse apólogo? As ferramentas da carpintaria, né? A lixa, o martelo, o serrote, são as ferramentas que existem nessa carpintaria aí. Nós aprendemos que apólogo é a narrativa em que os personagens são inanimados e eles agem e falam como ser humano. Então, vamos lá. Qual personagem chega no momento da assembleia e muda o rumo dela? Quem chegou lá e nos outros? Foi o Caco Feio. Número 3. No final, as personagens que conseguiram chegar a um acordo, sim, elas perceberam o quê? Que todas têm o seu ponto forte, sim. Deveriam... Deveriam... Focar... 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 Valorizar... Valorizar... O ponto forte de cada um. O ponto forte de cada um. Então, focar, evidenciar... Valorizar... Por quê? Até então, no início da assembleia, eles só colocavam os pontos negativos de cada um, né? Ninguém colocava lá em destaque o que cada um poderia contribuir com o seu ponto forte, certo? Tá bom. Então, vamos agora na página cento... Não, na página 35. Então, eles deveriam focar e evidenciar, valorizar o ponto forte de cada um. E é o que a gente deve fazer, né? Em relação às outras pessoas. Ficar olhando a parte negativa das pessoas e perceber, né? Que todos nós temos pontos fortes e pontos que podem contribuir, né? Em qualquer situação, um para o outro. Beleza. Então, vamos lá. Complete a tabela de acordo com o texto. Então, aí tem uma tabela aí de personagem e opinião. Apenas aí essa tabela. Apenas aí, essa tabela. Personagem. O que não dá? O que não dá? O que não dá? Bem, na primeira aí, tá assim na opinião, o Martelo deveria renunciar à presidência. Quem falou isso? Os participantes da Assembleia. Participantes, tá? Podem colocar aí participantes da Assembleia. Então, o Martelo deveria renunciar. Depois, o Paracuso deveria ser expulso. Quem falou isso, né? Foi o Martelo. O Martelo falou isso. Depois, veio o Paracuso. Martelo. Aí veio o Paracuso. E o que o Paracuso falou? A lixa deveria ser expulsa. A lixa deveria ser expulsa. Quem falou isso foi o Paracuso. E logo depois, a lixa fala o quê? Que o metro deveria ser expulso. O metro deveria ser expulso. Pronto. Tá? Então, o participante, né? Já tá escrito aí no quadro pra vocês. O Martelo deveria renunciar à presidência. Depois, tem o Paracuso. Deveria ser expulso. Depois, a lixa deveria ser expulsa. O Martelo deveria ser expulso. E aí, no quadro ao lado, aí, aqui, ó. Tem os argumentos. Vamos ver se dá pra colocar. Deixa eu ver se dá pra vocês. Dar argumentos. Primeiro argumento. Já tá escrito aí. Fazia muito barulho e passava todo o tempo golpeando. Certo? Aqui, no caso do Martelo. Qual que era o argumento? Dava muitas voltas para conseguir algo. Dava. Muitas. Voltas. Para. Conseguir. A aula. Pronto. Tá? Então, nós temos aqui os argumentos. Cada um usou. Certo? Tá aí. Tá? Dava muitas voltas. Para conseguir a aula. Prontinho. Bem. Então, nós completamos aí. Esse quadro aí. Que é de personagem. Opinião. E qual que é o argumento de cada um. Por quê? Quando a gente vai opinar. Vai falar alguma coisa, né? A gente tem que ter um argumento. Para convincente. Ou seja. Que a gente convença as pessoas. Em relação ao que a gente tá falando. Não adianta eu só falar assim. Ah, eu acho não. Eu tenho que ter. Peraí. Tá? Tá bom pra ver aqui embaixo. Então, não adianta eu só falar. Ah, eu quero que a lixa saia. Ela deveria ser expulsa. Mas por quê? Eu tenho que ter um argumento para que essa lixa seja expulsa. E para que a lixa seja expulsa, o Parapurro deu o seguinte argumento. Ela era áspera no tratamento com os demais e a entrada em atriz. Então, ele tá dando motivo. Ele tá argumentando por que ele acha que a lixa deve sair. No caso aí da lixa, a lixa quer que o metro seja expulso. Qual que é o argumento? O que que ela justifica a sua opinião em que a saída, ela defende a saída do martelo? Media os outros segundo sua medida e se achava perfeito. Então, ela achava que por causa dessa atitude do martelo, ele deveria sair e deveria ficar fora daí. Bom? Tá completinho aí. Depois, na número 5. Vamos ver o que acontece na número 5. Com qual argumento o Serrote conseguiu mudar a opinião dos outros membros da Assembleia? O que que o Serrote falou que fez com que todos os argumentos fossem vencidos, que todo mundo mudasse os seus argumentos? Ele falou o seguinte, ele usou a questão do carpinteiro trabalhar com qualidade e de que cada um deles deveriam fazer o mesmo, encontrando um ponto forte em cada um. Então, qual que foi o argumento? De que o sapinteiro trabalhava bem. Que ele trabalhava bem. Trabalhava bem. E o que mais? E trabalhava bem com as qualidades de cada um deles. E que ele deveria fazer o mesmo. E que eles deveriam observar o ponto forte de cada um. Prontinho. Tá? Beleza? Então, qual que é? Então, foi o argumento de que o carpinteiro trabalhava bem. Fazia seu serviço muito bem feito. Mas, o carpinteiro, ele não teria como fazer um serviço bem feito se ele não usasse a qualidade de cada ferramenta. Ou seja, cada ferramenta era muito importante para o trabalho dele. Com cada um com a sua característica, cada um com a sua função. E assim também é na vida da gente, né? A gente tem que perceber o seguinte, que todos nós somos importantes, de uma forma ou de outra. E quando a gente olhar o outro, que a gente o veja com olhos, não de críticas destrutivas, mas de críticas de perceber que ele tem um ponto forte. Olhar as qualidades da pessoa. Bom? Então, vamos lá. E aprender também, né, gente? A ter argumento, né? Você não pode falar. Nós temos muito a questão do achismo, né? Não parar de ficar só achando, achando. E vamos fazer as coisas... Ter argumento para tudo que a gente refeite. Ter, né? Nosso ponto de vista. Deixa eu ver se tem seis. Seis. Releia os últimos parágrafos do apólogo. Qual é o ensinamento que ele traz ao leitor? Você concorda com ele? Sim, é o que nós estamos falando, né? Da questão de focar nos pontos fortes de cada um. E esquecer aí a questão aí dessas diferenças que cada um tem. Bom? Número sete. As ações praticadas com o uso de ferramenta adquirem outro significado no texto. Golpear com o matéu é bater no prego, por exemplo. E no texto? O que significa passar o tempo golpeando, né? No texto lá, está sempre... Vamos ver lá o sentido dele lá direitinho. No caso aí dessa... Passar o tempo golpeando... É que a gente passa o tempo todo magoando as pessoas, né? Então, na letra número sete. Letra A. Passamos o tempo todo magoando. O tempo... O tempo... Todo. Passamos o tempo todo magoando. Além de magoar. O que a gente também estava fazendo? O que ele quis dizer nesse texto aí? Né? Causando... A correcimento. Certo? Então, nesse caso aí, essa é a justificativa que ele tem. E na letra B, ele fala aí o que que quer dizer aí, o que que ele quis dizer com essa outra frase aí. E é a frase que diz o seguinte. O que torna madeira lisa e plana é o atrito da lixa, que é um objeto áspero, ao ser raspada em sua superfície. No texto, o que quer dizer ser áspera e entrar em atrito, né? Ser mal educado... Ser mal educado... Ser mal educado... Outra coisa... E brigar com todos. Ser mal educado e brigar com todos. Prontinho. Então, agora vamos para 36. Sempre tem a questão dos ensinamentos aí. Sempre a gente percebe que os apólogos servem para isso. Para, no final, sempre ter uma missão de moral, um ensinamento, né? Está sempre mostrando a relação desses seres sinanimados e o que que elas estão mostrando para nós, na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom? Vamos lá. Estou dirigindo a 34 e a 35. Então, nós vamos para 36. Bem, na 36 aí, é aquela questão lá que eu já expliquei para vocês, né? Nós fizemos aí uma boa revisão sobre isso, sobre o uso do mas e do mais. Bem, releio o trecho do apólogo, Assembleia na Carpintaria, do qual retiramos uma palavra. Senhores, ficou demonstrado que temos de feito, o Carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. É possível receber, é possível perceber que falta uma palavra no texto. Por quê? Volte ao texto e releie esse trecho, observando a palavra que foi retirada. Ficou mais fácil de entender? Por quê? Então, senhores, ficou demonstrado que temos de feito. O Carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos falsos. Então, vamos ver lá o que foi tirado do texto. É fácil encontrar defeitos. Senhores, ficou demonstrado que temos feito. Ah, que temos feito, né? Ficou demonstrado que temos feito. Foi retirado. É, que temos feito. Ficou mais fácil de entender? Simples, né? Ele está querendo falar de uma coisa que foi demonstrada lá, que foi apresentada, qual que é a ideia que o texto nos traz. Então, essa palavra aí foi retirada, não tem problema nenhum, né? Não mudou o entendimento, a gente consegue entender direitinho. A palavra retirada do texto é uma conjunção, mas, e aí eu já falei com vocês a questão da conjunção, que ela é uma, que diz, que ela introduz uma oposição, uma restrição, uma advertência. e ela é importante, ela vai sempre ligar uma oração ou uma, ou palavras uma a outra. Então, vamos lá. Na número 3 aí. Vamos ver. Número 3. Letra A tem A, B, C e D. Ligue as orações com a conjunção E, mas, se ou porque. Nosso time não ganhou, todos ganharam muito bem, mas, então, E, mas. Oposição. Pedro, Maria e, aqui, é aditivo, né? Tá juntando, quantidade. Depois, as crianças estão felizes, justificativa, porque, tá justificando. O mundo será melhor se houver, né? Se houver mais igualdade entre as pessoas. Então, tá aí, a número, a página 36. a número 3. Agora, nós vamos pra número 4, que é na página 37. Sublime os verbos das orações e circule as conjunções que faz a ligação entre elas. letra A. Verbos. Nós temos aí, terminaram e foram. Terminaram e foram. e ele perde o que mais para circular as conjunções. E. Depois, na letra B. Verbos. verbos na vez, estão e são. Estão. São. Conjunção. Conjunção. A conjunção aqui vai ser por quê? Vai justificar na letra C, nós temos verbo conjunção. O verbo aí vai ser saíram e chegou. Saíram. Chegou. E a conjunção é quando. e a conjunção. Prontinho. Verbos e conjunção. Na questão dos verbos, vocês vão riscar e circular as conjunções em cada uma delas. Eu coloquei assim para que vocês vejam quais vocês teriam reciclados ou gripados. Tá? Primeiro cinco. Se há cinco, cinco. Letra A. Vai ficar mais, depois o outro traço, mais. Um do mais e do mais. Na letra B. mais e mais. Na letra C. Vai ficar mais. Terceiro traço, mais. E no último, mais. Ó. Na número seis, ele quer saber vou colocar seis aí. ele quer saber qual é o sentido da conjunção em cada um dos, das frases aí que está destacado aí de, em negrito. Bom? Na letra A. Vamos ver. é, ninguém esperava, mas o Brasil ganhou medalha de oposição. Está oculto, né? Ninguém esperava, mas aconteceu. Letra B. eu me levantei cedo, eu me levantei cedo, uma explicação. Por que que eu me levantei cedo? Pois, né? Explicação. E a letra C. Estou com muita fome, não tomei café, nem, não tomou café e também não comeu nada, não almoçou, né? É, negação, é adição, tá? Uma coisa e outra. Bom? Então, está aí feita a nossa correção. Hoje nós não teremos para casa, porque amanhã nós temos BG2, né? E não se esqueça, dia 11, 7 horas da noite, live, super bacana. Bom? Beleza? Tá bom. E, né? E aí